Estamos de volta falando um pouco sobre mordomia, cuidar das coisas de Deus é dele, a igreja é dele, os dons são deles, o talento é dele e o que a gente está fazendo com isso? E a pergunta que a gente chegou agora é até um momento até duro do programa, que é, se nós não estamos usando ou administrando bem as coisas de Deus, ele tira a gente da jogada e encontra outro mordomo, ou seja, dê esse dom pra você, dê esse talento, você não está desempenhando bem, pode tirar e vou dar pra outra pessoa e vou colocar essa pessoa no seu local, Deus faz isso? Deus, ninguém é insubstituível, ninguém, e Deus disse pra Saúl assim, que tinha tirado o reino dele e tinha entregue o reino ao próximo dele, porque o próximo era melhor do que ele, então tirado foi de ti o teu reino, foi entregue ao teu próximo, porque ele é melhor do que você, então existem pessoas que só, eles já estão na fila, preparados por Deus, não pense que a rapaziada que está chegando, eles já são mais bonitos que nós, eles têm mais talento que nós, eles cantam mais que nós, estão com todos os instrumentos, já vem formado em teologia, já tem duas, três faculdades, é o povo que Deus está formando pro futuro, pra estar na frente da igreja, e agora, só que nós somos aqueles que estamos preparando o terreno pra eles, nós temos que preparar bem, porque se nós passamos, pra as pessoas que estão vindo pro futuro, uma ideia de que tudo aqui é nosso, tudo da ganância, do ego, da idolatria, a rapaziada que vai vir vai ser pior, aí é que a igreja vai sofrer mesmo. Mas essa é nossa alegria, pastor, que eles sejam muito melhores do que nós, e isso me lembra, a história, deve ser alegria, é claro, deve ser, é, tem caso que não é, deve ser ameaçado, por isso. Isso me faz lembrar a história do rei Hassan II, um rei do Marrocos, que era respeitado tanto pelo mundo ocidental, quanto pelo mundo muçulmano, e também no extremo oriente. Certa vez ele reuniu todo o corpo diplomático no Marrocos, eu estava servindo como diplomata brasileiro naquele país, e reuniu o corpo diplomático, reuniu todos os ministros, secretários de Estado, funcionários públicos de diversos escalões, um grande público, e narrou o seguinte, que nós estamos vivendo num mundo terrivelmente competitivo, muito competitivo, nós queremos ser os melhores de todos. Mas ele acrescentou, acontece que existe uma pessoa que você quer que seja melhor do que você em tudo, embora você seja o rei, mas você quer que ele seja melhor do que você em tudo, esse é o teu filho. Então nós preparamos os nossos discípulos, preparamos os obreiros das igrejas para que eles sejam melhores do que nós, em tudo, em todas as tarefas, aí estamos sendo bons mordões do Senhor. Paulo sempre chamou os seus discípulos de filhos, ele sempre tinha uma relação de filiação, então essa é a visão mesmo. A gente quer que eles sejam melhores do que nós, e eles estão aí. A gente, eu acho que todo pastor tem que saber começar o seu ministério, todo pastor tem que saber andar no seu ministério, e todo pastor precisa saber como entregar o cajado e passar o seu ministério. Eu acho que essa é a coisa mais difícil de se ver. A mordomia, a pior coisa que tem é a sucessão, não é algo muito fácil mesmo não, porque... E eu queria falar um pouco sobre isso, porque a gente está falando de mordomia de tempos e de preparo de novas pessoas, e foi um pouco o que aconteceu com o Saul, nesse sentido, o Saul ainda tinha muito tempo, saúde, para continuar rei, na verdade, naquela época rei, não era dessa, ele era rei até morrer. Porque o único caso que a gente vê de reinado de Israel, de um rei que deixou de ser rei vivo, foi Saul. Se não me serve, me mora outros, mas Saul estava vivo, e Deus já foi lá e ungiu um novo rei. E o natural também seria que os filhos de Saul fossem sucessores. Mas eu falo, olha, por causa do erro de um mordomo, até a linhagem dele sofreu com isso. E isso, eu acho que não é só a questão de reinado, a questão de pastorado não é simples. Eu acho que, e eu gostaria de ouvir o pastor Celso, como lidar com o cinto. Não, a minha questão não é nem de só ser feudo, é de se sentir ameaçado pela próxima geração, mesmo sendo seus filhos. Mas acontece que quando você sufoca um líder que está nascendo no teu ministério, o cara é pronto, ele está preparado, quando você está com medo dele, você sufoca ele, você está sufocando o seu ministério. Meu Deus. Você está matando o seu ministério, o cara foi plantado ali para fazer o teu ministério crescer. O que você tem que fazer? Você tem que encurtar a coleira dele, você puxa ele para pertinho de você, porque ele, essa rapaziada, eles são, eles são, é como você está arrastando um doberman. Você está com um doberman, o bicho pesa 150 quilos, se for um hot valley, também ele vai ter sempre de puxar. Se você não encurtar a guia, não puxar o cara para você, pertinho da tua perna e treinar ele, trabalhar ele, se você fizer isso, daqui a pouco você não precisa de guia. Você não precisa de enforcador, ele já vai contigo, vai, é meu líder, te respeita, te obedece. Mas quando você sufoca esse cidadão que está chegando porque ele tem mais talento, porque o povo está de olho nele, porque ele beija muito, porque ele abraça muito, porque ele aconselha muito, você está matando o teu próprio ministério. Pode não estar matando, mas está sufocando ou privando ele de ter um crescimento extraordinário, de repente, porque sempre que algo acontecer no teu ministério, feito por aquele cidadão, alguém vai dizer, lá na igreja do pastor, não vai dizer na igreja dele. Sempre vai ser o teu nome que vai ser lembrado, mas... É a história de Elias Eliseu, né? Exato. E, gente, Eliseu queria algo que era muito grande, até Elias concordou, poxa, o que você pede é algo grande demais, mas Elias não impediu Eliseu de ser melhor do que ele. Pelo contrário, ele se sentiu até valorizado, falou assim, não, realmente, se você estiver aqui caminhando comigo, perto de mim, quando eu for tomado, ou seja, eu não vou poder mais estar aqui, mas o meu ministério pode se prolongar, mesmo eu não estando mais aqui no mundo. O nosso ministério, gente, a mordomia do nosso ministério não tem a ver só com a gente. Quando Jesus fala que nós tínhamos que ir pregar o evangelho e discipular as pessoas em todas as nações, é impossível alguém fazer isso sozinho. Você só pode fazer isso através dos seus discípulos. Então eu quero que meus discípulos sejam melhores do que eu, porque a parte do meu trabalho, do meu ministério, vai fluir através deles. A minha mordomia não termina em mim. Não começou em mim e não termina em mim. Não termina em mim. Vamos ver, porque uma coisa que eu acho muito bonita, eu sou um assembleano e até conheço um pouco da história. E eu tenho um pai que é assembleano que gosta muito de trazer à memória essa questão da história, justamente até um pouco por causa disso. Gente, não fomos nós que fizemos, pegamos o barco andando. Pronto. Não vamos ser quem vai estacionar o barco, a não ser que Deus venha agora. Deus já está preparando gente melhor e a gente tem que estar preparado à vida que a gente entregou. Porque tem muito aquilo. Poxa, eu trabalhei 30 anos à frente dessa igreja, agora vem alguém mais bonito, melhor, prega melhor, tem mais carisma que eu. E eu vou entregar tudo que eu construí para ele. Ué, quem é que é o dono? Mordomia não é isso? Você está administrando algo que não é seu. E se Deus falou, entrega para ele, agora é esse, mordomia, tem que entregar. Só que não é algo muito fácil também não, né, pastor Celso? Como pastor, entregar um legado para uma próxima geração, a gente tem muito problema. O senhor conhece a nossa assembleia de Deus também. A gente vive um pouco desses problemas de passar legados e entender que não é meu, não foi eu construir, não sou o primeiro, não serei o último. A verdade é a prática, né, pastor? Na prática a gente está vendo que é exatamente o contrário do que preceitua a palavra do Senhor, é que os participantes aqui desse programa estão dizendo. Na prática é bem diferente. Eu tenho sempre visto os meus discípulos, as pessoas que estão trabalhando comigo, como filhos. E em algumas situações eu tenho dito que eu prefiro ver o pássaro voar do que cortar-lhe as asas. Mas é uma situação que realmente preocupa porque estamos vendo o evangelho como mercado, como balcão de negócios, cada qual quer ser melhor, a autossuficiência, a subirba, né, tem se manifestado de tal forma que a gente conclui que estamos vivendo dias perigosos, né, que as pessoas usam coisas que são particulares, que Deus entregou de forma particular, de forma confidencial, e para que eles sejam conhecidos, para que seu ministério seja o maior, seja mais competitivo, ele revela coisas que jamais ele podia revelar. Eu comparo isso com a pessoa casada, né, e tem situações da minha vida privada, né, que só interessa para mim e para minha esposa. É que nós vamos levar isso para a sepultura, né, mas vemos, né, no âmbito ministerial, pessoas, né, tornando públicas coisas, né, que Deus tratou em secreto com ela, revelou revelações, né, enfim, então, na verdade a prática, André, é um pouco diferente, ou é bem diferente disso. Nós achamos que sucessão, né, um herdeiro, Deus disse para Davi que não lhe faltaria sucessor, né, no trono, mas nós vemos, na verdade, impérios, né, sendo construídos com coisas que Deus, né, na verdade passou, né, constituiu e as pessoas, né, na verdade... A comparação que eu tenho às vezes, assim, é um verdadeiro uso capião. A não ser, se o cara da Assembleia de Deus, a não ser que ele tenha 105 anos, ele não foi o que começou a obra, ele pegou a obra andando de alguém. Deus pode ter abençoado e crescido expressivamente, enquanto ele era mordomo, tudo bem, mas quem é o dono da obra, do crescimento da igreja? É ele? Não, porque eu já estou há 30 anos e crescendo, mas tudo bem, mas as coisas de Deus não tem uso capião não, meu irmão, depois de 30 anos você vira o dono do negócio e é seu, continua sendo dele, é muito difícil. Um bom mordomo não é só o que consegue entrar dentro dos planos de Deus, mas é o que consegue passar e sair, que isso é uma das coisas... dá pra fazer um programa inteiro só sobre isso. O missionário vive bem isso, o missionário funda a igreja e dá pros outros, entrega a igreja pros outros, que às vezes nem da denominação dele é, o missionário tem essa capacidade de fundar a igreja de várias denominações e entregar pra pessoas e talvez ele vai terminar a vida dele sem ser pastor de nenhuma, nenhuma igreja. E quantas igrejas e quantas almas ele abençoou, quantas igrejas ele entregou. Só que passar o cajado é muito complicado, porque você tem o apego, você tem apego àquilo, a sua alma está apegada àquilo ali, você trabalhou 30 anos. Mas você decidiu que é seu, Rô. É, 30 anos sem férias. É verdade. 30 anos sem décimo terceiro. É aquilo que eu falo, eu tô falando pra falar, mas se fosse viver, não é fácil não. Aí, no final fica complicado. Ser mordomo de Deus não é fácil não. Ainda por cima tem a garotada, filho, que vem crescendo, cresceu ali, dentro daquilo ali. E às vezes o filho não tem chamada. O filho não tem chamada. Tem que captar um gelo lá que tem chamada, ou uma outra pessoa no próprio ministério trabalhar pra ele. Aqui em Caxia nós tínhamos uma grande igreja aqui, Assembleia de Deus, que de repente virou aquela igreja 24 horas, né? Pastor José Fernandes, igreja viva. E entregou. O pastor, quando o rapaz se formou, entregou a igreja lá. Ele fez mudanças. Mas são as mudanças que estão no coração dele. Mas aí a gente fica pensando, quebrou o tradicionalismo, vai quebrar uma coisa que eu criei, uma forma que Deus me deu. Mas Deus não tem uma visão só. É como Exaú pergunta pra o pai dele. Porventura, meu pai, tu só tem uma bênção? Deus não tem uma visão só. Deus tem multiformas de ver as coisas e multiformas de plantar as coisas. Como tem multiformas de igreja também. Pra cada um, pra aquela pessoa que se adapta a ela. Então, não precisamos ficar com medo de nada, não. Deixa eu ir, depois a gente volta. Estourou um minuto já do programa, quando fala sobre mordomia no momento de passar os talentos e dar continuidade contra a pessoa. É um momento complicado? Ou é? Como lidar com isso? É isso que a gente tá debatendo nesse bloco. Vamos pro rápido intervalo. Daqui a pouco a gente volta. Não sai daí. Mantenados, volta já, já. Eu quero mais, mais alegria. Mais, mais boas novas. Mais, mais paz de Deus pra mim.